Gente, essa é a trancinha que eu vou ensinar hoje. Uma trança muito fácil, é uma coração, ela forma esse coração aqui, fica muito bonita. Não se esqueça de deixar um like aqui embaixo, comente o que você achou dessa trança e também inscreva-se no canal, é muito importante a sua participação. Vamos aprender? Aqui na frente, não daqui de cima, vamos tirar uma mecha de cabelo, bastante cabelo. Eu reparti o cabelo no meio, separei aqui uma parte de cima, mais ou menos uma franja. Peguei uma mecha generosa, bem grossa, aqui na lateral, vou repartir em três, começando uma trança normal, onde eu vou embutir cabelo só da parte de cima. A parte de baixo, eu só passo. Em cima, eu vou de novo embutir, eu posso pegar o cabelo desde lá da frente da franja. A parte de baixo, eu só passo. Mais uma vez. De novo. E eu vou embutindo as mechas até chegar na metade da cabeça lá atrás. Cheguei aqui na metade, agora eu só completo a nossa trança até a ponta. E essa parte, lá em cima não, mas esta parte, eu vou soltando só do lado de fora, do lado da orelha. Fechei com o elástico de silicone. A mesma coisa, vamos fazer do outro lado. Peguei aqui uma mecha generosa de cabelo. Estou repartindo em três. E começando a trança normal, onde eu vou embutir só da parte de cima. A parte de baixo, eu só passo. Eu vou soltando as mechinhas. Só o lado que está da orelha aqui. E faço a minha trança até o final. Prendi com o silicone, agora eu vou partir para fazer nosso coração. Aqui, você vai precisar de grampinhos número 5. Pega uma trança e roda sobre ela mesma. Não tem problema que fica aqui essa parte abaulada. Ela vai passar por cima. Aqui, você segura. E com um grampinho, você vai costurar por trás da trança. Vem aqui atrás e costura. Aqui, ó. Mesma coisa. Até você ver que está firme. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Você vai enrolar, tomando cuidado para ficar na mesma altura que o anterior. E também colocando grampinhos. Prendeu firme aqui os dois lados. Agora, nós vamos a juntar as duas pontas. Essas pontas, você pode pôr um elástico novo. Pode tirar o antigo. Pode prender do jeito que você achar melhor. O que importa é que deixe essas duas pontas unidas. Com o spray de fixação da sua preferência, você vai agora fazer uma limpeza nessa trança. Tirando as pontinhas. Colando o frizz. Capricho, gente. Tem que ter capricho. Tudo que você fizer na vida. No elástico, você coloca o seu adorno predileto. Isso daqui é de trança afro. Eles colocam muito isso em trancinha afro. Muito bacana. Eu gosto muito de usar isso aqui. Prontinho, gente. Essa é a nossa trança coração. Aí, para o dia dos namorados. Bem fácil de fazer, não é? Muito obrigada por assistir. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto